A Bíblia diz, Fabrício, João, Eliseu não vai vestir a capa, ele acha a capa, mas ele não coloca. O que que Eliseu vai fazer? A Bíblia diz. A Bíblia diz, que Eliseu vai rasgar as suas vestes, em duas partes, porque ele vai rasgar a vest que ele está usando, lembra? O primeiro livro do Gênesis, em 19 e 19, que Elias já lançou a capa sobre Eliseu e nada aconteceu. Ele entende que a capa que está sobre Elias, que está na mão dele, ele não pode colocar usando outra capa. Ele tem que parar o seu lado, ele não vai dar uma olhada forte. Eles até dizendo, eu não posso usar duas capas, eu vou rasgar essa capa. E quando Eliseu, quando Elias passou, quando eu sou sobre Eliseu, posso imaginar alguém que não aconteceu nada. Mas na segunda capa, ele rasga a capa, ele está dizendo, eu vou colocar uma capa só. Porque eu não trabalho com duas capas, eu não trabalho com duas capas, eu não quero querer mais. Eu não trabalho com tua personalidade, você não gosta. Eu também tenho uma capa só, eu não tenho uma capa. Eu sou sobre uma capa, eu não tenho uma capa. Eu tenho uma capa, eu vou fazer uma capa. Eu tenho uma capa, eu tenho uma capa. O Batacau, o Batacau. O Batacau, a Bacau, o Batacau, é o Batacau. A Bacau não lheu, a Bacau não lheu, a Bacau não lheu, a Bacau não lheu. É um Batacau a só que eu só vejo, que ele pode dar o saldo na prateira. O Batacau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL